Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki Indaratuba e também do Estação Forest Dreams. Se você não conhece ainda esse nosso novo canal, fala o nosso porque sou eu e mais três amigos, professores de instrumento aí. Segue lá, aí embaixo na descrição do vídeo tá lá o link, é só você clicar, vai abrir pra você, se inscreve, atina o sininho e já sai assistindo todos os vídeos que tá lá, dando like. Comentando, tá bom? A gente tá aí. Capricha daí que a gente capricha daqui. Bom, dica do hino 21 do Inário 5. Vamos ver, vou tocar e vou ver o que eu posso te ajudar. E aí 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 Ligaduras Aquela dica Cada pauzinha dessa de colcheia Corta um pouquinho Antes não deixa pra tocar toda a nota inteirinha Deixa que ela vai soando Pra quem tá ouvindo Pra quem não sabe, talvez às vezes Esse hino aqui, ele aparece Casa 1, lá embaixo tem aquele No último pentagrama Tem a casa 1 Que é um tracinho, número 1 Então a primeira vez você toca do começo Até aí, aí tem os dois pontinhos Lá no final que é o ritornello Volta do começo e toca de novo Quando chegar No primeiro, segundo, terceiro compasso Você toca o terceiro compasso Do último pentagrama e pula praquele Casinha 2 Toca a nota da casa 2, não da casa 1 Na segunda vez você toca a casa 2 E passa então pro final Que tá escrito ali que é o coro Tá bom? A única coisa assim mais complicada Desculpa, antes Só falar dessa colcheia pontuada Ela é diferente daquela lá do hino 19 Né? Do hino 19 são sequências Pá, 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 pá Essa daqui não Pá, 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 pá Articulado, tá? Articula, gente Pelo amor de Deus, né? A gente deu um workshop agora Esses dias aí E eu falei bastante disso, né? Pelo amor de Deus Pessoal da congregação, né? Para de tocar os hinos Fazendo isso aqui, ó O cara toca fazendo isso daqui Para, para, tá bom? Principalmente nesse aqui, ó Se você fica Não tem porquê você fazer isso daí Ok? É no quadrado, arquinho curto Articulado Pá, 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 pá Não é legado Pá, lá, 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 lá Não, não, não Mais sobre a mesa Serem a mão Tá bom? Não é Ok? Então, por favor Para com isso daí Segunda parte Tem a mesma coisa Uma única coisa Duas coisinhas para falar Esse arco Duas para baixo, né? Aí não tem o Azinho Não tem o Mzinho Nada Então, ele é É uma paradinha sutil Pá, pá Ah, não consigo Não sei o que Para, faz devagar E aí, canta Canta Que você entende O tempo que demora Né? A volta de Cristo glorioso É só aquela articuladinha Para articular E já entrar com o arco Para cima na próxima Só para dar certo o arco Aí Ok? Depois lá embaixo No penúltimo pentagrama Ele aparece o Tá bom? Sinal de talão Então ele fez Para de usar o punho Tá bom? Não é para usar o punho Nessas coisas Certo? É Tá, cá, cá É bem articuladinho Bem sequinho Pouquíssimo arco Para você fazer Essas duas semicocheias Tá, cá, cá Desfrutar Para a herança eterna Tá bom? Não é a parte principal Então você não precisa Tem gente que quer fazer isso daí Eu já vi Tá bom? Não, curtinho Não precisa retomar Tem o sinal de talão Né? Ele veio Volta no quadrado De novo Tá bom? Não precisa voltar aqui Que tem muito peso no seu arco Não vai dar certo Espero que você tenha gostado Segue os nossos canais Se inscreve Ativa o sininho Dá o like Compartilha Ajuda a gente daí Que a gente ajuda você daqui Obrigado Até mais